Não sou tua menina, não tode, sai de cima, acabou sua hora Vou pra noite de sainha e não volto sozinha, hoje eu quero, eu vou me acabar Já ela em chegar junto, vaza, sai do meu mundo, não tenho ideia pra te dar Vai pra casa, para de fazer pirra